Fala Managers! Bora lá pra mais um vídeo do canal e dessa vez estaremos aí com as dicas da rodada 13 Galera, eu estou muito puto, muito puto mesmo com o Cartola Quem não é o canal sabe que na rodada anterior eu estava com o Hulk de capitão O que aconteceu? Cartola me tira o Hulk dos prováveis Aí eu tirei o Hulk e coloquei o Marinho, o Marinho foi até que razoável, não foi tão bem Fez apenas 4 pontos, Hulk mitou que era o meu capitão Eu tirei ele do time por causa do Cartola E o meu capitão foi a Rasqueta que foi intermediária, eu fiz 9,40, foi até que bem Mas eu estou muito puto por ter tirado o Hulk e ainda ter tirado a faixa de capitão dele Mas antes de tudo, conta com o gostei, deixa o like aí no vídeo aí abaixo Se você é novo e está conhecendo o nosso canal através desse vídeo Convido vocês para clicarem nesse iconezinho aí vermelho de inscrever-se Ativando o sininho para sim receber as notificações dos nossos vídeos Só lembrando, terão vídeos diários de Cartola e também terão lives Então se inscreve aí e ative o sininho Então bora tirar de enrolação, vem comigo, bora lá para o PC montar um super time para a rodada 13 Galera, já estamos aqui no site do Cartola FC, como podemos notar meu patrimônio é 132 cartoletas Minha última pontuação foi 63,59 Como todos nós sabemos, eu não escalei o Gabigol com medo de desvalorizar Acabei me lascando aí, eu tinha um pouco menos de cartoletas Galera, então não queria arriscar em perder tantas cartoletas Assim acabou que o Gabigol mitou e nem desvalorizou Mas como todos sabem, eu indiquei o Gabigol Galera, antes das dicas, queria falar do parceiro do canal, o aplicativo Rei do Pitaco Com ele, você tem como ganhar muita grana aqui Jogando Cartola FC dentro do Rei do Pitaco Participar de ligas, tiro curto Ligas por rodada, então participa já do Rei do Pitaco Todas as rodadas, eles dão em torno de 100 mil reais em prêmios Tem várias ligas, ligas da Série B, Série A, Libertadores, Sul-Americano e muito mais Então, qualquer coisa, é só clicar aí no link que eu deixei abaixo na descrição Efetua o download do Rei do Pitaco e vem jogar com a gente E claro, me segue aqui no Instagram, pra você que ainda não me segue É só seguir a gente aqui, Cartola Master Também o link estará aí na descrição Bora deixar de enrolação, bora escalar nosso time Esse era o nosso time da última rodada, vou em vender todo o time Vamos aqui em vender todo o time E eu vou nessa rodada, eu vou na formação 3-4-3 No meio campo tá muito bom de escalar novamente No ataque também tá excelente E na defesa tá um pouco mais complicado, principalmente nas laterais Por isso que eu abdiquei dos laterais E vou aqui com quatro meios campistas Vamos começar escalando nosso time pelo ataque Sempre gosto de escalar pelo ataque, começando aqui com o Hulk Atacante da equipe do Galo, que imitou na última rodada Já falei da tragédia que aconteceu O Hulk fez dois gols contra a equipe do Corinthians E a sua última pontuação foi 14 pontos Então precisa de uma alta pontuação pra valorizar Mas enfrenta aqui um confronto contra o Bahia O Bahia levou de 5 da equipe do Flamengo E o Galo jogando em casa é muito forte O Hulk é um dos destaques do campeonato Arrisco dizer que é o melhor jogador aqui Com quatro gols marcados e cinco assistências Tudo isso em apenas 12 partidas Também temos o Gabigol, que é uma ótima opção Porém eu não vou com ele Porque o Flamengo costuma aí tropeçar contra o São Paulo Então eu não vou apostar no Gabigol E ele também precisa de uma alta pontuação pra valorizar Eu não tenho tantas cartoletas assim, galera Eu tenho 132 cartoletas Então eu não quero arriscar perder tantas cartoletas assim Mas eu super indico o Gabigol Porém essa rodada eu não vou com ele Também temos aqui o Marinho Vamos com o Marinho Terá um confronto contra o Atlético Goianiense O Atlético Goianiense vem mais de quatro jogos Sem vencer no campeonato brasileiro Começou até que bem Mas nas últimas rodadas não vem tão bem assim O Marinho é aquele jogador que sempre passa dos quatro pontos Independentemente se marca gols ou não Ele já marcou quatro gols e 23 finales assim Tudo isso em dez partidas E na última partida fez 4.40 Tomou o cartão Mas mesmo assim conseguiu fazer uma pontuação bacana Enfrenta aqui o confronto contra o Atlético Goianiense No qual eu acho que o Marinho tem tudo pra mitar Tem a volta aí do Bruno Henrique Porém não vamos com ele Mas pra quem quer arriscar é uma boa opção Temos aqui o Matheus Peixoto Que tem a defesa mais vazada do campeonato Que é a defesa da Chape Vamos com o Matheus Peixoto É um dos artilheiros do campeonato Seis gols marcados em 11 partidas E tá com uma média muito boa de 6.47 Cobrador de pênaltis do time do Juventude Eu acredito que o Juventude possa vencer essa partida aqui E o Matheus Peixoto tem tudo pra mitar Vamos indicar mais boas opções aqui Tem o atacante Breno Lopes Que já marcou 5 gols em 9 partidas galera Também temos aqui o Gustavo Mosquito Que terá um confronto contra o Cuiabá O Corinthians acredito que vença essa partida O Gustavo Mosquito Tá sendo um dos destaques do Corinthians aí no ataque Também temos aqui o Matheus Babi Da equipe do Atlético Paranaense Contra o Internacional Acredito que o Atlético Paranaense seja o favorito nessa partida Também temos o atacante Wesley do Palmeiras E essas são as melhores opções no ataque galera Agora vamos aqui pro nosso quarteto de meios campistas Indicando aqui o Iago Pikachu Porém não vamos com ele Porém nosso primeiro meio campista será o Gustavo Scarpe Esse sim é mito Média incrível de 6.93 Na última rodada escalei o Scarpe Ele começou no banco Fiquei puto Mas mesmo assim ele entrou Marcou um gol e fez 7.10 É muito regular galera Podemos notar a regularidade do Scarpe Vem muito bem nesse campeonato Arrisco dizer que é o melhor meio campista Nessa temporada 2021 Também tem ótimas opções aqui Como Arrascaeta Esse sim é mito Vamos com ele Depois que voltou Sempre imitando Sempre bem regular E já vem com a regularidade Há mais de anos Desde a época do Cruzeiro Que Arrascaeta Vem sempre mantendo regularidade Outra era um confronto aqui Contra o São Paulo Sabemos do histórico aqui De São Paulo Flamengo Geralmente São Paulo Costuma dar trabalho ao Flamengo Mas o Arrascaeta é indiscutível galera É muito bom jogador pra cartola Sempre bem regular Por isso que vamos com ele Pra quem quer dobrar aqui O meio campo do Palmeiras Temos o Veiga Porém não vou com o Rafael Veiga Também tem uma ótima opção Galera que é o Nath O Fernandes Fiquem atentos nele Tá voltando de contusão Tá custando 13 cartoletas E o Galo é bem favorito aqui Contra o Bahia Então o Nath Fernandes É uma excelente opção Porém o nosso Terceiro meio campo de pista Será o Ederson da equipe do Fortaleza Que vem sempre mantendo regularidade Tá com a média de 7.19 Média altíssima E na última partida Mesmo sem marcar gols Da assistência Fez 4 pontos Contra a equipe do São Paulo Acredito que esse jogo Será um jogaço Entre Fortaleza E o Bragantino O Bragantino Vem muito mal Nas últimas partidas Eu acredito que o Ederson Tenha condições De se destacar aqui Desarmando bolas Já que vem Muito bem Nessa temporada Podemos notar aqui As pontuações dele Ele tá sendo um dos grandes destaques No Cartola Nessa temporada Assim como o Lima Outro destaque Outra grata surpresa Vamos com ele Não foi tão bem Na última rodada Decepcionou muitos cartoleiros Mas podemos notar Tá com média 6.72 E ele vem muito regular Galera Sempre mantendo Uma regularidade bacana É um jogador Que faz bastante Desarmes Podemos notar Que fez 24 desarmes Em 10 partidas Dos meus campistas Ofensivos Ele é o que mais Desarmas Uma boa observação Também temos aqui O Teranzo Meu campista Da equipe do Cap Que terá um confronto Contra o Internacional Como eu falei anteriormente O Cap é favorito Assim como o Nicão É uma excelente opção Juninho Valora Também pela regularidade É uma boa O Everton Ribeiro Também é uma boa opção Uma opção mais barata E é isso galera Agora vamos Pro nosso Trio de Zaga Zaga tem ótimas opções São Rodrigo Caio William Arão Tem aqui o Gustavo Gomes Galera Que é uma ótima opção Uma opção Barata Custando 11 cartoletas E já voltou Sempre com a regularidade Fazendo muitos Os Armes O Palmeiras Está com a zaga Bem sólida Acredito Palmeiras Mantém o SG Mas eu não vou escalar Aqui o Gustavo Gomes Exclusivamente Por falta de cartoletas Temos também Aqui o Pedro Jeromel Que é uma ótima escolha Uma opção Mais barata Custando 9 cartoletas Porém vem muito valorizado Vem de 10 pontos Mitou contra o Fluminense E acredito que o Grêmio Tem tudo Para manter o SG Aqui contra o América Porém o nosso Primeiro zagueiro Será o Júnior Alonso Da equipe do Galo Que vem de Menos 2.80 Acredito que vai valorizar Bastante nessa rodada E o Júnior Alonso É um zagueiro Que faz bastante Desdarmes Galera Apesar de ter jogado Pouco nessa temporada 2021 Aqui no Cartola Mas é um ótimo zagueiro Sabemos que E o Galo Tem condições aqui De manter o SG Contra a equipe do Bahia Também tem uma ótima opção Que está desvalorizada E tem condições De manter o SG É o Rafael Foster Que vem de Menos 2.30 Podemos notar Que na última rodada Negativou Então tem tudo Para manter o SG Aqui contra A equipe da Chape E dá uma valorizada Bacana aqui Com o Rafael Foster E o nosso último zagueiro Galera Por falta de cartoleta Cartoletas mesmo Por mim Eu iria aqui Com o Gustavo Gomes Porém Por falta de cartoletas Botei aqui E optar pelo João Vitor Zagueiro da equipe Do Corinthians Que é um zagueiro Muito bom Sempre desarma Bastante bolas Terão confronto Contra o Cuiabá Então Credo que o Corinthians Tenham condições De manter o SG E o João Vitor Pode se destacar aqui Desarmando bolas Do nosso goleiro Vamos escolher aqui Um goleiro barato De preferência Temos apenas 7.91 Cartoletas Para escalar o goleiro E o técnico E dentre as opções Eu vou aqui com o goleiro O Bento Goleiro da equipe Do Atlético Paranaense Terão confronto Contra o Internacional O Inter não vem tão bem O Atlético Paranaense Quando atua em casa Tem uma zaga Bastante sólida E acredito que o Bento Pode se destacar Aqui nessa partida Agora vamos escolher O nosso técnico E dentre as opções Aqui galera Infelizmente Só sobrou Cartoletas Para o técnico Aqui O Georginho Da equipe Do Cuiabá Agora vamos escolher O nosso capitão Galera Vou com o Hulk Por enquanto Pela regularidade Tá sendo o principal Jogador dessa temporada Na minha opinião No Cartola Tá mitando bastante Por isso que vamos Com ele Como podemos notar O meu time Já está montado Galera Na formação 3-4-3 Custando 130 cartoletas Vamos com Marinho Matheus Peixoto O Hulk de capitão Arrascaeta Ederson Limã Scarpa Rafael Foster Júnior Alonso E o João Vitor O Bento E o técnico O Georginho Galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Valeu Um forte abraço Partiu Falou E Fua